O que pode ocorrer é chegar ao sentimento da população o problema da mobilidade urbana que vai acontecer, da questão de aeroportos, de portos, e isso servir para alertar os defeitos da administração. Isso sim, não seria a vitória ou a derrota que poderia ter influência. Mas o olhar maior para as falhas da administração pode ocorrer e eu acho que vai ocorrer.